E aí, como é que foi essa festa? Fala aí no microfone, como é que foi? Muito boa, apagada! Aí DJ, saudando geral pro jovem casal, batendo palminha, 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 palminha. É, vamos, nós! E aí, como é que foi? E o mundo que a noite está caindo, põe a luz e põe o sol, quando a noite vem. Aqui estamos nós, vivendo esse dia tão esperado. Quem diria, né? Que um encontro aleatório, marcado num posto de gasolina, iria nos trazer até aqui. Eu te amo, tá aqui pro resto das nossas vidas. E eu te prometo que eu nunca vou soltar a sua mão. Obrigada. E aí, eu te amo.